E nós vamos conversar agora com o doutor Eduardo Fonseca, ele é formado há 18 anos pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em mastologia e mamografia e também cirurgião de mama. Vamos conversar agora com o doutor Eduardo e saber essas informações tão importantes para a saúde da mulher na semana em que se comemorou o Dia Internacional de Todas as Mulheres. Doutor Eduardo, uma alegria estar aqui e falar com vocês sobre saúde tão importante na vida da gente, aliás, a coisa mais importante. Conta para mim como está a saúde da mulher sergipana aqui, na sua área, na sua especialidade. Olha, Thais, o nosso intuito sempre é a divulgação do diagnóstico precoce, porque a chance da mulher ficar curada de um câncer, seja câncer mamário, seja câncer uterino, seja câncer ovariano, é o diagnóstico precoce. Então, todas as campanhas que, ostensivamente, nós fazemos, tanto na televisão, no rádio, é no intuito do diagnóstico precoce, é no intuito de divulgar quais são as armas que a mulher tem para tentar fazer um diagnóstico e, com isso, não sofrer com o câncer. Na sua vivência de 18 anos de formado, você acha que a mulher sergipana já tem esse cuidado, já tem essa consciência de fazer os exames, de voltar regularmente ao seu médico para não deixar de fazer a mamografia e acompanhar a sua saúde? Olha, eu percebo que, com as campanhas, com o Outubro Rosa, que é algo que a mastologia definiu como o mês da mulher, eu acho que essas campanhas estão surtindo efeito, as mulheres costumam e começam a procurar mais o mastologista com o intuito de fazer o diagnóstico, de fazer os exames regularmente. Então, acho que começa a haver esse entendimento da necessidade da realização dos exames. A primeira mamografia deve ser feita aos 35 anos. Essa mamografia se chama de mamografia de base. É uma mamografia que serve de modelo para as outras mamografias. Depois de feita essa mamografia, a gente recomenda que se faça mamografia anualmente a partir dos 40 anos. E até quando, Eduardo? Até quando a paciente tiver condição clínica de ir ao seu médico. Então, não tem data limite, tem data para começar, para terminar, não. O doutor Eduardo também é especialista em cirurgia oncoplástica. É uma grande novidade para a mulher que tem que tirar a mama. E ele vai contar para a gente como é feita essa cirurgia. Então, a cirurgia oncoplástica é uma novidade dentro da mastologia. Na verdade, a gente associa técnicas de cirurgia plástica ao tratamento do câncer. E, com isso, a gente tem, na diversidade de um câncer, a oportunidade de, às vezes, trazer uma melhora na autoestima da paciente. Porque as técnicas que a gente utiliza são técnicas onde, no lugar de você retirar a mama, a gente retira o tumor e, muitas vezes, faz uma cirurgia plástica de suspender a mama, de reduzir a mama. No mesmo momento? No mesmo momento. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Glamour Identidade Tradição Tendência Sofisticação Elegância Luxo Inspiração Maison Chery, 41 anos de sucesso. Avenida Poeta Mário Jorge Menezes Vieira, 3208, Coroa do Meio E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua atenção, a sua audiência, todos os domingos, às 10h30, aqui na TV Atalaia, afiliada Rede Record. A gente quer agradecer agora aos nossos patrocinadores, a Construtora União, já nesse início de ano, fazendo novos lançamentos, como um grande lançamento imobiliário, no município de Nossa Senhora do Socorro, atingindo uma grande gama da população que sonha com a casa própria. E se quer conhecer um apartamento decorado ou adquirir um imóvel da Construtora União, vai na Central de Vendas, aqui na Avenida Ovieiro Teixeira e confere muita coisa bacana, sempre pensando no seu bolso, no seu bem-estar e de toda a sua família. Agradecemos também a Cheivan, Cheivan cuida de TB, maqueia, cuida dos meus cabelos e a gente está aqui sempre se apresentando bem para você que nos acompanha todos os domingos na TV Atalaia. Agradecemos ainda a Maison Cherie, trazendo já as novidades e as cores do outono, com muita coisa bacana, os coletes estão voltando com tudo, que fazem um detalhe elegante no seu look, alonga a mulher. Os crópedes também, as cores, cartela nova lá na Maison Cherie e muito mais para você que gosta de se arrumar, andar bonita e na moda. Além de uma sessão especial, bem cuidada pela empresária Dora Melo, que é a sessão festa, a sessão glamour, a sessão luxo, a sessão tapete vermelho. Que você chega lá e sonha com aquele modelo que viu na revista ou que viu em uma atriz de cinema e o seu sonho pode ser realizado. Dora, tem um leque de modelos fabulosos, de longos, deslumbrantes, que caem muito bem no seu look, na sua personalidade e, sobretudo, no seu bom gosto. Vai lá na Coroa do Meio conferir as novidades que chegam semanalmente para mães de noivas, madrinhas, convidadas e muito mais. Queremos também agradecer a nossa nova parceira, que é a Divas Family Store. Olha que brinco lindo que eu estou usando hoje, lançamento da nova coleção e também essas pulseiras, ó, que dá o conjunto com o brinco e realça o seu look. Vai lá conferir todas as novidades da Divas Family Store, que tem um leque fantástico em brincos, acessórios, colares e também calçados top de grifes famosas do Brasil na 13 de julho. Nós ficamos por aqui desejando a vocês uma excelente semana. Legenda Adriana Zanotto